Hora de falar sobre a grande contratação feita pelo Bahia. Lúcio Rodrigues é novo reforço do Tricolor. Trata-se da maior compra do Bahia, da maior compra de um clube nordestino e da maior venda no futebol uruguaio. Lúcio Rodrigues foi adquirido pelo Grupo City, por consequência pelo Bahia, por 12 milhões de dólares, valor que equivale a 65 milhões de reais e vai dar 70% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos de idade ao Bahia. Existe a possibilidade da compra dos outros 30% por mais 16 milhões e 300 mil reais ou 3 milhões de dólares, o que faria com que a negociação alcançasse 81 milhões e 400 mil reais. Lúcio que está fazendo exames médicos em São Paulo para assinar um contrato de cinco temporadas foi pretendido nos últimos meses por Palmeiras, Girona, River Plate, Feinor, entre outros. Grande aquisição, enorme contratação que pode mudar o patamar do Bahia. E aí 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 E aí